Muita gente me pergunta, Bruno, qual é a hora certa de saber se eu devo continuar apostando num relacionamento ou se eu devo encerrar um relacionamento? Separar, divorciar, dizer, chega. Como saber o tempero disso? É sobre isso que nós vamos falar hoje mais em Espiritualidade na Prática, os mistérios da alma. Juliana, vamos trabalhar, minha filha? Solta a vinheta. Eu sou o Bruno Gimenez, talvez você me conheça, talvez você não, talvez você nunca tenha visto se tu mais feio antes, não tem problema nenhum, porque o meu objetivo aqui é ajudar você a se ajudar. O que nós fazemos aqui todos os dias é falar palavras, ensinamentos, dicas baseadas em leis naturais que são, na verdade, tudo o que a gente chama de espiritualidade. Todo o conhecimento acerca das leis naturais que interagem em nossa vida muda a nossa realidade e quando a gente as compreende, compreende essas leis, a gente muda a nossa realidade. Porque são questões, ensinamentos e percepções que independem da minha crença, independem do meu ego, do seu ego, da sua crença. Você usa, funciona, independente se o cara é corintiano, se o cara é são paulino, palmeirense, Deus me livre, se o cara é o time que for, vai funcionar pra ele. E nesse exato momento, você que é palmeirense, são paulino, já deve estar sentando o reino em mim. Sou corintiano aqui, é nóis, mano. Mas a brincadeira é, exatamente, eu sou um corintiano, gosto de dizer, mas é que tudo isso é uma grande desculpa pra gente viver a nossa experiência física. E é por isso que eu pego já esse assunto, a hora de saber se a gente tá na hora de evoluir, seguir em frente no relacionamento, dizer não pra aquela pessoa ou dizer não, vem aqui, vamos junto, vamos continuar o relacionamento. Exatamente por isso que eu falei dos times. Eu não sou corintiano, eu estou corintiano. E ser corintiano é uma casca, é um ego, é uma... como é que eu posso dizer? É um... a casca é a expressão mais correta de dizer. A gente utiliza, estou corintiano, estou filho da Dona Velha, estou filho do seu Antônio, estou subindo da tia Laura e do tio Gilberto, estou neto da Dona Lila, estou... Isso tudo estou, estou, estou. A minha essência está aqui nessa vida com os acontecimentos necessários, incluindo ser corintiano, ou seja, são paulino, ou seja, flamenguista, ou seja, gremista. Tudo isso aflora situações na gente. Estou marido da Aline, estou filho do seu Toninho, estou, estou irmão da Paula e do Gustavo. Do que você tá falando isso? Quando a gente entra num relacionamento, um relacionamento é quando duas pessoas se unem. Ah, vai dizer, Bruno, claro que é. Calma, deixa eu terminar, né? Duas pessoas se unem e essa união se dá por coisas boas e ruins. É natural. O universo lá do taoísmo antigo dizia, o Tao emana o Ti, o Tao emana o Ti. Não tente traduzir o que é o Tao, que um taoísta vai brigar contigo. O Tao, o todo, que há em tudo e há sobre todos, emana o Ti. O Ti é bipartido em duas polaridades, o Yin e o Yang. Então tudo que acontece na sua vida tem o positivo e o negativo. Um relacionamento, você sabe disso. Você tem amor e tem ódio. Tem perdão, compaixão, mas tem sentimentos ruins. Tem doação, tem aquilo, tem tudo. O bom no relacionamento é o equilíbrio o tempo inteiro. Você sofre, mas você ajuda a sair do sofrimento. Você magoa, mas você também é magoado. Você perdoa, mas você também é perdoado. Você ama, mas você também é amado. Você erra, mas também erro contigo. Isso é relação. O mundo é bipolar, são duas polaridades. É o princípio do gênero da tábua de esmeralda de Hermes Trimegistro lá de trás. Então é uma lei natural. E o que acontece? Quando você entra no relacionamento, essa troca precisa acontecer o tempo inteiro. Está sacando? Essa troca precisa acontecer o tempo inteiro. Então eu erro, ele erra. Eu perdoa, ele perdoa. Eu aceito, ele aceita. Eu cedo, ele cede. E aí vai indo. Você está entendendo? Essa é a ideia da coisa. Quando esse relacionamento continua nesse processo de ceder e ser cedido, de amar e ser amado, de errar e errar com você, de perdoar e perdoar também, o casal vai evoluindo. Ou a relação vai evoluindo, seja a relação que for. Pode ser de sociedade ou pode ser qualquer outra relação. E aí o que acontece? Quando duas pessoas estão juntas, há um entendimento que o objetivo principal do relacionamento é a evolução dos dois. Sim, o objetivo principal do relacionamento é a evolução dos dois. E o que mede a evolução dos dois? A existência de sentimentos como harmonia, na relação leveza, na relação e amor. Harmonia, leveza e amor. Harmonia, leveza e amor constroem um campo de vida necessário para que a evolução aconteça. Assim como um bom solo com nutrientes e umidade vai germinar uma flor, uma planta. Agora, imagina que esse solo está ruim, esse solo está empobrecido e não tem umidade. Não nasce nada ali. Num relacionamento, a sensibilidade que você tem que ter é o seguinte. Mesmo havendo briga, havendo estresse, os dois estão evoluindo? Essa é a primeira pergunta. Mesmo havendo problemas, incompatibilidades, só um está querendo ir para um lado e só o outro está querendo ir para o outro? Porque mesmo que os dois precisem evoluir, uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas vezes a evolução não precisa acontecer com os dois juntos. A gente vem de uma cultura antiga, principalmente, que o casal não podia se separar nunca. Mas eu sou muito favorável à separação quando se vê que os dois juntos não vão evoluir. Esse não cede, esse não cede, esse não quer perdoar, esse não quer perdoar e eles ficam brigando. Não adianta ficar juntos se os dois não querem fazer a parte deles, aí é melhor separar. Outro caso. Este aqui não cede e este está perdoando, aceitando, entendendo. Esse não cede, esse está perdoando, esse não cede. Quando um não quer e o outro fica buscando e o outro não quer, não adianta, pode separar também. Por mais que um seja do bem e o outro não quer, não quer, não quer, não quer, você está insistindo num caminho e vai atrapalhar esse ser aqui. A mesma coisa é do outro lado. Então, quando é a hora de separar ou quando é a hora de apostar, aposta-se num relacionamento, quando há briga, há discórdia, há estresse, mas há vontade genuína de evoluir. Olha, eu estou mal, você está errado, eu quero evoluir. Eu estou certo, você não está, mas eu quero evoluir, eu quero, eu aposto. Quando o casal um não acredita mais no outro, eu acabei de fazer um vídeo sobre comprometimento. Se você quiser voltar num dos vídeos anteriores, você vai ver. O segredo número um para mudar qualquer coisa rapidamente. Quando não há comprometimento um com o outro, não tem por que o casal ficar junto, é a hora de acabar sim. Porque aquele que se separa sozinho ou num futuro outro relacionamento, tem muito mais chance de evoluir do que ficar aqui junto aumentando o karma, a dor, o sofrimento. Quer saber o que é karma? Já falei sobre isso também. Vai procurar na playlist do Espiritualidade na Prática. Até vou colocar aqui, hein? Quem está perdidão, está chegando agora. Gente, põe a playlist do Espiritualidade na Prática aqui. Aqui em algum lugar, põe a playlist. Você clica aqui, você vai lá ver outros vídeos. Então, você tem que entender. Quando eu devo apostar, então, Bruno? Quando o outro quer. Ele está todo errado, está fazendo cagada. Podia falar cagada e falar Bruno, né? Está fazendo coisa errada, está fazendo caca. Caca é bonitinho. Está fazendo caca, não está indo bem. Está fazendo... Mas quer, o outro quer. É um Zé a orelha. Eu posso falar Zé é porque eu sou Bruno José. Então, estou brincando. Se você é Zé, não se ofenda. É um Zé a orelha, fazendo tudo errado. Mas quer ajuda. Mas está afim. Mas sinaliza agora. Eu estou fazendo tudo errado. O outro quer consertar. E aquele não quer consertado? Não quer ser consertado? Ou aceita, tolera e entende que é assim. E está bom para você? Ou não tem jeito. Porque às vezes você fala, ah, o meu marido é assim mesmo. A minha esposa é assim mesmo. E você está bem com isso. Agora, ah, eu tenho que aceitar porque ele quer isso? Não dá. Às vezes é melhor vibrar sozinho. Então, eu vou dizer uma coisa. Na maioria das vezes que as pessoas me procuravam em consultório, como terapeuta, para querer separar, eu posso dizer que em 90% dos casos eu ajudei com que a separação não acontecesse. Porque eu via que no relacionamento um aflora o outro coisas que precisam mudar. E aí eu via em 90% dos casos, a pessoa transferindo para o outro a responsabilidade da sua luz, do seu amor, da sua harmonia. A pessoa cobrando do outro aquilo que ela não tinha. A pessoa culpando o outro aquilo que era a responsabilidade dela. E na terapia eu fazia a pessoa enxergar por conta dela que ela tinha que se doar mais, tinha que se comprometer mais, tinha que perdoar mais. E tinha que buscar nela própria aquilo que ela buscava no outro. Em 90% dos casos, as separações não saíam. Mas quando eu falava, eu recomendava a pessoa pensar de outro jeito. Porque o terapeuta nunca diz o que tem que fazer, ele ajuda a pessoa a enxergar pelos seus próprios olhos. Aí o que a gente tem que entender? Às vezes dá uma enroscada aqui. O que a gente tem que entender? Que você não pode ficar num relacionamento que não há perspectiva. Há toxicidade elementar aparecendo. Em tudo que acontece é tóxico, é tóxico. Você não tem encabimento. É melhor você se separar e evoluir separado. A pessoa não quer a sua ajuda. Você não pode ajudar. Ela não quer a sua ajuda. Ela não está te pedindo. E você está insistindo? Você está entrando no campo dela. Só dá pau. Você não quer a ajuda da pessoa? Também só dá pau. Entenda o seguinte. Via de regra, um relacionamento só dá certo quando os dois andam em paralelo. Amar é andar de lado a lado, mãos dadas, rumando para objetivos parecidos. Quando um começa a cobrar o outro, andar em linha cruzada, aqui um bico o outro, não sei se dá para ver assim, dá pau. Quer ver outro jeito que dá pau quando cada um quer uma coisa? Mundos diferentes, ideias diferentes, sentimentos diferentes. Suiu da tela. Foi fora. Quando anda assim, dá pau. Quando anda assim, dá pau. O bom do relacionamento é andar cada um no seu caminho, mas de forma paralela, com ideias parecidas, sentimentos parecidos, respeito parecido. Aí vai funcionar. A hora certa de romper o lançamento é quando qualquer chance de manter um paralelismo, um equilíbrio, um respeito, vai embora. O objetivo de um relacionamento é a evolução. Se não tem evolução, o objetivo foi descumprido. Você perdeu a evolução. Não, mas relacionamento é para evoluir, é karma. É? Mas quem é que diz que você tem que resgatar com aquela pessoa agora? Você tem toda a eternidade pela frente. Quer saber sobre a eternidade? Entra nesse playlist e vê outros vídeos que eu falo sobre isso. Agora, tem uma coisa. Quando eu trabalhava em consultório, uma das coisas que eu ajudava muito os meus consultantes é através do equilíbrio das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, vazio no peito, baixa autoestima e outros sentimentos que prejudicavam os relacionamentos. E como é que eu fazia isso? Utilizando a fitoenergética. Um sistema de cura e equilíbrio, elevação da consciência, que atua diretamente na alma, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos e modifica os padrões internos e a vibração da pessoa. E essa estrutura, essa ciência do poder oculto e da energia das plantas vai ser mostrada integralmente no Quinto Circuito das Ervas. Esse Quinto Circuito das Ervas é uma série de vídeos online. 100% online, 100% gratuito. Na descrição desse vídeo você pode clicar e participar. Ele acontece apenas num período de tempo. Então você tem que fazer agora, que eu nem sei se já começou ou você já até perdeu. Então vai lá agora, vê se ainda dá tempo. Se cadastra, assiste, confirma sua inscrição, que você pode entender também como a energia das plantas pode te ajudar em casos de dificuldades de relacionamentos, problemas, seja com parente, com irmão, com amigo, até com cônjuges, como eu falei agora. Isso vai te ajudar muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, diz que curtiu. Deixe um comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está vendo pelo computador, clica no solzinho, se inscreve. Ou tem uma sinetinha, se você está vendo pelo celular, clica para receber notificações dos novos vídeos, porque todos os dias eu ponho vídeos aqui e aí você fica sabendo. Eu acredito em você, se não eu não estava aqui. Até o próximo vídeo com os Mistérios da Alma. Beijo grande. Valeu.